Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Salve, salve, meus amigos! Mais um TVC agora chegando aí na sua residência, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Muito obrigado, sextou! Oh, beleza! Final de semana já está aí dando as caras e a gente segue por aqui, levando muita informação para você aí do outro lado. Estamos ao vivo na TVCHD, canal 13.1. Estamos ao vivo também na Cultura FM. É claro, os meus amigos internautas que acompanham sempre pelo facebook.com No Facebook, a regra é clara, já dizia ele. Curtir, compartilhar e comentar à vontade. Combinado? Olha o WhatsApp na tela, 992-34-4539. No WhatsApp você pode mandar um recado para a pessoa que você gosta. Você pode cobrar o cunhado que está te devendo aquele churrasco. Você pode cobrar a Mari Verdam também, que está me devendo também. Enfim, o WhatsApp está aberto para você. E lembrando que no WhatsApp você participa também do sorteio, dessa promoção que está bombando. Pix Verde e Amarelo. Daqui a pouco a Mari explica como participar, tá certo? Vamos aos destaques do programa de hoje. Golpe na internet. Gente do céu, todo dia eu falo. Cuidado! Não teve jeito. 4 mil reais foi o prejuízo que um três-lagoense tomou aqui na cidade de ontem para hoje. Vamos saber também da repercussão da candidatura da Simone à presidência da República. E temos uma entrevista com a Rose Modesto, que é pré-candidata ao governo de Mato Grosso do Sul. É, meus amigos, esse ano tem eleição, então fique, ó, bem ligado para saber aí nas propostas dos candidatos. Se tem o Israel Espíndola, tem que ter ela. Claro, Mari Verdam. Olá, Israel. Bom dia, bom dia para a nossa audiência. Sextou! Hoje, 29 de julho, dia de São Pedro. Você que está aí em casa, que não fez ainda uma festa junina, ó, aproveita que dá tempo, viu? E no TVC Agora, desta sexta-feira, além de muita informação, tem também sorteio do Pix Verde e Amarelo. E você também vai conferir. Olá, Israel. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho, a gente volta a falar sobre golpes. Dessa vez, o golpe da compra da passagem aérea. Isso aconteceu aqui em Três Lagos. É daqui a pouquinho. Olá, Israel. Bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco, uma reportagem muito bacana que eu desenvolvi hoje a respeito dos imigrantes em Três Lagos, que trabalham na formalidade. São meis. Já, já, reportagem completa sobre esse assunto no TVC Agora de hoje. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Que bom você aqui conosco. Cestou, minha querida. Cestou, meu querido. Estou com a roupa de ir, já. Já? Já. A sua agenda, por favor, que nós queremos saber onde que a Bonita vai desfilar por Três Lagos. Olha, hoje tem um evento. Ó. Mas não vou dar spoilers. O pai também vai. Ah, é, né? Vai para uma pauta política às 19h. Cestou, é vida de repórter. Pois é. Seja bem-vinda a este mundo da comunicação. Muito obrigada. Não para, não pode parar, graças a Deus. Agora, Mari, hoje também tem, oh, meu Deus do céu, 500 reais. Para quem? 500 reais para a nossa audiência, telespectador, né? Internauta. Todo mundo pode ganhar aí. E mais 500 reais também para os clientes das empresas participantes. Isso mesmo. Só que aí, nas empresas participantes, sabe quem ganha também? Não. O vendedor. Olha. 200 reais. Aquele pessoal que veio aqui e passou melzinho na gente, não, vamos no happy hour, vamos tomar um choppinho, vamos comer um... Ninguém ligou mais, né? Não, né? Vem aqui. Leva a grana. Leva a grana. Passa o melzinho na nossa boca, nos engana e a gente fica aqui a mexer. Pois é, não? Vamos fazer um churrasco e a gente fica aqui, né? Pois é. Mas não importa, não tem problema. O importante é que você pode sim ganhar os 500. Na verdade, hoje o pessoal que vai começar a participar hoje já é para a próxima semana. É a próxima semana, isso mesmo. Porque nós já fechamos, já desta semana já está fechando. Os pré-sorteios. Toda a galera lá, o bolo todo, colocamos lá no caldeirão e, ó, está mexendo. Daqui a pouco o computador começa a processar aí a galera para ganhar 500 reais. Você, ouvinte e telespectador, 500 reais. Você que comprou na empresa que é participante desta promoção e, claro, o vendedor que fez aquele atendimento nota mil. Pois é, Israel. E daí, na terça-feira, todo mundo aqui, além de levar uma grana para casa, também leva uma camiseta do Grupo RCN para torcer aí pelo Brasil. E fica famoso também, que vai aparecer aqui no TVC. Com certeza. Ah, hoje também tem A Casa É Sua. Temos, temos A Casa É Sua. Vamos falar da alimentação dos pets, Israel. Você tem pet? Tinha. Tinha? Foi embora. Não quer adotar um outro? Ainda não. Mas, olha, está muito bacana. Que bom. Bom, também tem o RCN Esporte, a gente vai falar da rodada da Copa do Brasil de ontem. Os tricolores venceram. Acredito. O tricolor carioca venceu o Fortaleza e o tricolor paulista venceu o América Mineira. Então, o programa hoje está bombando. Aguenta você, aguenta o Cidinho mandando foto aí de São Paulo e aguenta nosso diretor, né? Ah, já manda a sua foto já. Não, com certeza. Então, beleza. Start. Demorou. Pessoal, cresceu e muito o número de golpes aqui em Três Lagoas. Muitos deles onde os bandidos conseguem finalizar o prejuízo e fica com as vítimas. Ontem, mais uma pessoa caiu no golpe. Rodrigo Lucas tem todos os detalhes. Pois é, Israel, voltamos a falar sobre golpes e dessa vez mais um golpe. E os golpes que estão sendo aplicados aqui em Três Lagoas são golpes com valores altos. Nós tivemos o terceiro caso com esse registrado somente essa semana e os valores variam de dois até seis mil reais. Nesse caso, o que aconteceu? A vítima, ela recebeu uma mensagem dizendo que ela teria comprado uma passagem aérea no valor de seis mil reais. A vítima ficou desesperada porque falou, olha, eu não comprei nenhuma passagem no valor de seis mil reais, muito menos passagem aérea. Então, a sugestão na mensagem era de que ela ligasse para a agência bancária e o número da agência bancária também foi na mensagem. O que aconteceu? Ela ligou para essa possível agência bancária. Do outro lado da linha, o golpista atendeu e começou a questionar. Olha, realmente foi comprada essa passagem no seu nome, mas eu acho que você tem que comprar sim, você tem que descansar, né? Você tem que fazer viagem. E aí, nessa lábia toda, ele conseguiu fazer com que ela depositasse um valor aí de quatro mil reais. Complicada a situação. A vítima, sem saber que estava caindo num golpe, confiando nesse possível gerente desse banco, foi lá, depositou essa quantia de quatro mil reais. Logo depois, ela foi saber que ela caiu em um golpe. Nós aqui, Israel, e você que acompanha o TVC agora, orientamos sempre as pessoas para que realmente tomem cuidado. Existem muitos tipos de golpes que estão sendo aplicados aí na praça. Tem o golpe do falso filho, tem o golpe da clonagem do cartão, tem o golpe do pagamento do falso boleto, tem o golpe também, esse golpe específico agora é o golpe da passagem, né? Eles estão utilizando o número fictício aí para se passar para o gerente de uma agência bancária. O golpe do Pix, que é um golpe muito conhecido, então tem que ficar ligado. Realmente, se você receber alguma mensagem com o número 0800 dizendo, olha, que o seu cartão de crédito foi debitado o valor de seis mil reais, para você receber esse dinheiro, você tem que ligar para o banco, certifique-se realmente que você esteja falando com o gerente do seu banco, certifique-se realmente que você esteja em contato com o banco, porque esses golpistas, eles clonam até sites confiáveis, como sites do governo do estado, como sites do governo federal. Então, para eles, tudo é lucro. Então, fique ligado, tome cuidado, ou vá até a agência bancária, né? Sua agência bancária, no caso, e realmente certifique-se de que você esteja falando com o gerente do seu banco, que realmente essa transação, ela aconteceu, porque senão você pode ser a próxima vítima a cair nesse golpe. E os valores, como eu disse, são valores expressivos, viu, Israel? Israel, nós tivemos ontem um valor aí de um pique de quatro mil reais, hoje nós tivemos aí essa ocorrência num valor de quatro mil reais também, na semana passada nós tivemos outros golpes relacionados com o valor de dois mil reais, então é aquilo que eu sempre falo, né? O golpe está aí, cai realmente quem quer. Fique ligado, senão você pode ser a próxima vítima. Israel, volto com você ao estúdio. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte, saber separar alhos de bugalhos. A ferramenta PIX, ela é uma ferramenta totalmente segura. Ponto. É você que faz a ação, não tem nada a ver com golpista. Segundo ponto. Você recebe uma mensagem de um número estranho, de que não está na sua agenda, já fique com o pé atrás. Com a mensagem dizendo, ah, você comprou uma passagem de avião, meu amigo, quantas vezes você viajou de avião nos últimos anos? Se você tem um incidente de viajar, tudo bem. Mas se você nunca viajou de avião nos últimos cinco anos, cadê o desconfiômetro? Desliga, 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 desliga e não liga. Meu amigo, vá direto à sua agência. Chega lá na agência, procura o gerente, o atendente, fala, olha, recebi uma ligação, dizendo que eu comprei uma passagem, eu quero saber aí a veracidade dessa ligação. Ah, ele vai puxar lá, vai ver. Não, meu senhor, isso aí é uma tentativa de golpe. Na hora dá um calafrio, na hora você fica emocionado, na hora você não sabe o que fazer, reagir. Mas é preciso, ó, 10 segundos, respira fundo, para aí você tomar uma iniciativa, tomar aí uma atitude. E a melhor atitude é entrar em contato com a sua agência bancária. Nada de confiar o 0800, que como o Rodrigo informou. Não, a minha conta é lá no centro de Três Lagoas, é lá que eu tenho que ligar. Ah, o meu gerente é o fulano, é com ele que eu tenho que falar. 4 mil reais. Hã? Tá bom para você ou não? É o valor do prejuízo. Gente, atenção, por favor. Muita atenção. Muita atenção. Tem a música aí, todo mundo canta aí, né? O golpe tá aí, aí... Cai quem quer... Música importante, né? Da nossa cultura brasileira. Olha, rica informação. Mas fala a verdade. O golpe tá aí, gente. Então, cuidado. Agora, onde não tem golpe e você pode ir seguro, é na Odonto Company, a maior rede de odontológica, clínica odontológica do mundo. Doutor Yasmin, muito bom dia. Obrigado por ter vindo. Imagina. Doutor Yasmin, O pessoal de casa quer ter um sorriso agradável, lindo e comer sem aquela preocupação da dentadura cair. Qual é a dica? Implante, gente. Implante é vida. Lá na clínica a gente conta com os melhores implantodontistas da região. Os equipamentos são tudo de última geração, os materiais são os melhores. Temos toda a documentação panorâmica realizada na hora. O provisório é feito em até 48 horas. Então, assim, é imediato e é vida, né? Agora, detalhe. Na hora de colocar esse implante, vai doer? Não, tem toda uma preparação, um pré-operatório. O paciente tem que fazer um pós-operatório certo também, porque é uma cirurgia, né, gente? Então, cirurgia precisa de um cuidado. Viu? Então, aí, meu amigo, aí, minha amiga, dê adeus a essa dentadura. Procure a Odonto Company, a doutora Thaís, com toda a equipe especializada da Odonto Company e faça aí o seu atendimento, né? Peça orientações para quem realmente sabe. No caso, a doutora Thaís e toda a equipe da Odonto Company. Doutora, muito obrigado. Muito obrigado. E um ótimo final de semana. Obrigada, você também. A gente segue por aqui, ó, pessoal. Quero chamar... Oi? Campo Grande já está aqui, então. Então, vamos, então, direto já para os estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe, inclusive, o Grupo RCN. Hoje, eu tenho o prazer de conversar com a minha amiga Thaís Sintra. Bom dia, Thaís. Qual que é o destaque aí hoje aí na capital? Israel, muito bom dia para você. Bom dia também a todos aí em Três Lagoas. Então, a notícia não é boa, né? É uma notícia triste, uma morte, inclusive. Foi identificada como Andréia Aquino Flores, de 38 anos. A mulher encontrada morta dentro de casa, nesta quinta-feira, em um condomínio de luxo, no bairro Chacra Cachoeira, aqui em Campo Grande. Essa notícia teve bastante repercussão, até porque a Andréia, ela era filha de um produtor, um pecolista muito conhecido aqui em Mato Grosso do Sul, que, inclusive, já foi presidente do Sindicato Rural, lá de Ponta Porã. Funcionárias da vítima disseram que elas foram abordadas no estacionamento de uma rede atacadista, aqui de Campo Grande, e foram obrigadas a seguirem com o veículo, até o veículo da vítima, né? A casa dessa, da Andréia. No interior da casa, a Andréia foi amarrada em um quarto, né? Os autores teriam subtraído aí alguns objetos eletrônicos. A delegacia especializada em repressão a furtos. A DERF divulgou uma nota, agora pela manhã, né? Informando que, na verdade, essas funcionárias estão envolvidas nesse crime. Segundo a DERF, para simular o roubo da vítima, o roubo, né, em relação, no momento que elas foram abordadas lá no supermercado, após saída do supermercado, eles passaram próximo ali a uma loja, a um local, e pegaram uma arma de fogo falsa. E dentro, segundo a polícia, o objeto foi encontrado na bolsa de uma das funcionárias, né, inclusive as funcionárias são mãe e filha, né, essa informação saiu agora cedo também, e ficou esclarecido, então, que os autores, eles pretendiam roubar cerca de 20 mil reais da vítima, né, um valor que seria aí depositado, um valor que seria pago, na verdade, através do PIX. Então, a gente seguiu acompanhando essa movimentação, essas mulheres, elas estão prestando depoimento. Então, tem dois autores suspeitos, na verdade, né, que estão sendo procurados, pela polícia, de terem praticado esse crime. A Andréa, ela foi morta por asfixia, e ainda não há informações, então, sobre o paradeiro desses dois suspeitos. As duas mulheres envolvidas estão prestando depoimento, estão prestando esclarecimento, e a gente segue aqui, então, acompanhando toda essa situação, Israel, lamentável. Obrigado, Thaís Sintra, pela sua participação, trazendo a informação direta de Campo Grande. Ótimo final de semana para você e toda a equipe aí da CBN. Só antes de encerrar, está de plantão esse final de semana, ou está de folga? Estou de folga. Geralmente, eu fico de plantão sábado, apresentando o CBN Agro com o Eder Campos, mas hoje, final de semana, eu vou, hoje, sextando, já quase indo para o sábado, vou tirar folga. Né? Merecidas folgas. Que delícia, bom descanso, minha amiga, até mais, tchau. Obrigada. Para vocês também aí, bom trabalho, até, bom final de semana. Isso aí, bora? Ó, temos sorteio hoje, sim, de 500 reais, mas antes, dona Maris, o pessoal já está pedindo a nossa pose. De milhões ou de mil e duzentos? Será que a gente está, assim, mesmo, bombando, assim, de, bombando, assim, pessoal? Porque, tu não, cadê a pose, cadê a pose, cadê a pose? Ô, Ribamar, inclusive, já mandou um abraço, Ribamar. Não é que a gente está bombando, é que o pessoal gosta, né? Não, Ribamar já está bom. O pessoal já mandou um abraço, abraço, meu amigo, obrigado, viu? O pessoal gosta de fazer foto, uma selfie com a gente. É, mas quando vem a foto para cá, não vem a selfie, só vem a nossa foto. Já chegou umas ali para mim, viu? Já? Já. Então, vamos lá, ó. Saque o seu celular, coloque ele na câmera frontal, você entra. Vem, 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 vem. Fica junto da gente, vai. Dá tempo, vai. Dá tempo. Está desbloqueando o celular. Vou clicar um pouquinho, aí, para você ficar bem no meio de nós dois aqui, ó. Beleza? Coloque na câmera frontal, porque no três, no dois, no um, valendo! Ô, beleza! Ô, Israel, antes da gente falar do Pix, tem comentários ali falando que a gente, não é hoje dia de São Pedro, né? Ah, verdade, recebemos uma mensagem. Hoje é o dia da Catedra de São Pedro, o assento onde foi ocupado aí este santo para os católicos. Muito obrigada por ter mandado mensagem aqui para a gente, mas é que o pensamento de Festa Julina, a gente sempre quer aproveitar, né? Porque agora já vai vir agosto. Eu fui em uma, não, fui só em uma festa. Eu gosto tanto de Festa Julina e Festa Julina. Acho que eu fui em três. Não, mas você não é minha filha, não é blogueira, você é estrela, né? Todo mundo te convida, né? Ah, deixa eu falar outra coisa aqui. Ô, o seu Jefferson, o Jefferson é o pai da... Da Isabelle. Isabelle. Ela me... Nossa, eu esqueci de chamar ela, depois eu vou mandar um recado, professor. Recebi o seu presente, fiquei, olha, feliz demais, até porque gosto muito de ler. Então, obrigado de coração, Jefferson. Ó, diz que é nosso telespectador assíduo. A Isa me parou no corredor hoje e falou. É. Sou Jefferson, um abraço para o senhor, viu? Obrigada pelo carinho. Beijo no seu coração e na sua família também, tá? E obrigado pela Isa que trabalha aqui com a gente também, viu? Maravilhosa. Nota mil, nota mil, a Isa. A Isa é fantástica, de um profissionalismo impar. Bom, daqui a pouco a gente tem entrevista, tem previsão do tempo, tem A Casa É Sua, tem muita coisa ainda para conhecer. Tem muita coisa, tem muita coisa. Então, sai daí. Chegou a tão esperada semana do preço baixo na Giga. É uma semana inteira com vários produtos que podem chegar a preço de custo. Sanitário higiênico para pet por R$ 26,99. Toalha de banho Luna, apenas R$ 14,99. Conjunto 5 xícaras de vidro, só R$ 12,99. É barato demais. A Giga cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Giga, a gigante do celular. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param. Mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Opa! Tô aqui na Estrela Casa Decor e esse buffet aqui é pra você, viu? Cabe na sua cozinha, na sua sala e tá com precinha especial, é isso mesmo, Júlio? É isso mesmo, Tati. Esse buffet, uma peça super versátil que dá pra ser usado tanto na cozinha quanto numa sala de jantar. Um metro e oitenta, ele de mil setecentos e noventa, ele tá por apenas oitocentos e noventa reais, Tati. Isso em dez vezes no cartão. Maravilha! Bora pra cá, vem ser estrela você também. Ó, Daubertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo Zalvento. Cabelo Zalvento. Miranda, acorda onde? Guarda, Mirandinha! Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de duzentos e sessenta e nove e noventa. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de oitenta e dois e noventa. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro, a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. TVC Agora De volta com o TVC Agora, desta sexta-feira, imagens da Avenida Rosário Congro, advogado Rosário Congro, seu Israel. Neste momento, em Três Lagoas, 28 graus. Tempo continua seco. Aquela frente fria que foi tão anunciada durante a semana, será que chega? Será que ela vem mesmo para Três Lagoas? Estamos precisando de chuva, hein? Há mais de 35 dias, sem cair uma gota de água aqui na nossa cidade. Tá difícil até para falar. Respirar então, meu amigo. Bastante umidificador e bastante água, hein? E a previsão do tempo é o que a gente vai conferir agora para Três Lagoas e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e pancadas de chuva na parte da tarde. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 14 graus e a máxima de 29 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Bom, e agora no TVC, do TVC agora, dessa sexta-feira, eu estou recebendo a pré-candidata ao governo do Estado, Rose Modesto. Ela que teve a convenção, né, aprovada. Bom, e ela vai disputar aí, este ano aí, a primeira vez, o cargo de executivo estadual. Rose Modesto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda a Três Lagoas. E a primeira pergunta para a gente abrir o nosso bate-papo é esse. Como é que está a expectativa para essa eleição deste ano? Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com todos vocês. É uma satisfação poder estar em Três Lagoas novamente. E dizer que a expectativa é muito positiva, né? Eu acho que o fato da minha pré-candidatura ao governo do Estado ter nascido depois de andar o Estado inteiro e de ser convocada por muita gente para estar hoje aqui nessa disputa tem me animado muito. Acho que a gente não pode ser candidato de si mesmo. E foi o que aconteceu. A gente acabou recebendo o convite de muitas pessoas, andei o Estado todo. Nosso plano de governo, né, que nós estamos aí já finalizando, foi ouvindo. Estive, inclusive, aqui em Três Lagoas com o MS que queremos, ouvindo a população. São as maiores necessidades e desafios que os sul-mato-grossenses enfrentam em cada cidade, em cada região. Então, eu acredito que esse é um debate extremamente democrático. Desde o nível do ponto que a gente decidiu ser candidato até o plano de compromisso que a gente está firmando com todos os eleitores. Por isso, eu vejo a nossa pré-candidatura ao governo com muito otimismo. O adversário da senhora nessas eleições é o ex-prefeito Marquinhos Strad, do PSD, que acabou derrotando a senhora em 2016, no segundo turno. A senhora considera que ele será aí o seu principal adversário? Sael, eu penso assim, acho que o foco meu como pré-candidata governadora não é muito ficar, assim, escolhendo o adversário. Eu acho que todos que estão aí, uns mais, outros menos, têm condições de poder fazer essa disputa. Eu estou muito focada mesmo, é nessa aliança com o eleitor, é nessa discussão com o eleitor. Eu perdi as eleições em Campo Grande de 2016, para o ex-prefeito da capital, mas perdi de cabeça erguida, porque falei a verdade o tempo todo. Acho que quem disputou a eleição lá atrás e também ganhou a eleição e não conseguiu entregar aquilo que foi comprometido, vai ter muita dificuldade agora. Quando alguém me questiona, mas, Rose, qual é a tua experiência para estar como pré-candidata governadora? Acho que a minha maior experiência é experiência de vida, é experiência de cuidar de gente há muitos anos e estou fazendo isso como professora, que sou de formação durante 12 anos, trabalhando em sete escolas públicas na capital, depois como vereadora duas vezes em Campo Grande, como vice-governadora. Um cargo importante que me possibilitou conhecer o Mato Grosso do Sul, andar cada cidade, saber do potencial que tem a nossa terra, mas também dos desafios que a gente ainda encontra e hoje como deputada federal. Então, me sinto experiente, não vou escolher adversário, mas acho que vai ser um momento oportuno do eleitor conhecer exatamente quem é quem nessas eleições. Tem candidato de tudo quanto é tipo, os que já estiveram no governo do Estado, os que tiveram a oportunidade de governar a maior cidade do Mato Grosso do Sul, que foi a capital, candidato que ficou oito anos praticamente governando o Estado ao lado do governador, decidindo como secretário de governo. Então, tem vários perfis. Acho que o meu perfil é um perfil de alguém que não teve a oportunidade de estar no cargo executivo e estive como vice, mas não é vice que decide, não é o vice que toma as decisões de governo, está ao lado, pode participar dando ideias, mas a decisão é do governador. Mas a minha experiência de vida e a minha experiência de conhecer o governo estando ao lado pode fazer a gente realmente apresentar aí uma proposta importante, que é o nosso sonho de ver esse Estado rico, como é o Mato Grosso do Sul. Eu quero continuar vendo o Estado rico, mas eu quero ver o povo com menos sofrimento, vivendo com menos desigualdades. Acho que essa é a nossa maior batalha nessas eleições. Agora, Rose, há poucos a CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação, divulgou, inclusive, uma preliminar se as eleições fossem hoje. Aparece aí o candidato, o pré-candidato André Putinelli com 25% e a senhora aparece em segundo com 15%. Para o segundo turno, quem a senhora gostaria realmente de estar no seu palanque aí brigando pela sua candidatura? Sael, chegando no segundo turno, eu estou bastante otimista e crendo muito que isso vai acontecer. Vamos estar lá mesmo no segundo turno, se Deus quiser, e vamos trabalhar muito para isso. Nós vamos dialogar com os eleitores acima de tudo. Os eleitores que no primeiro turno, de repente, não nos escolheu, eu vou procurar com muita humildade, mostrar que nós temos o melhor projeto para o Mato Grosso do Sul. Então, acho que a aliança maior que um político tem que buscar é com o eleitor. Lógico, o apoio de lideranças são importantes, apoio de prefeito é importante, apoio de governo é importante, tudo é importante numa eleição, mas nada é mais poderoso do que a decisão do eleitor. Com quem ele vai caminhar é quem vai chegar lá. Então, eu vou fazer isso, chegando no segundo turno, vou procurar dialogar com todos e buscar o apoio também daqueles que não chegarem no segundo turno, mas daqueles que não abrem mão de trabalhar pelo Mato Grosso do Sul, que nós acreditamos. Como eu disse aqui, um Estado tão rico que não pode mais escolher ser tão desigual, um Estado tão rico que não pode permitir que a população fique 4, 5, 6 anos esperando por uma cirurgia. Ou seja, a saúde tem que ser a prioridade, sim, de qualquer governo, um Estado tão rico que ainda tem 21% da população sobrevivendo com apenas meio salário mínimo. Como é que reverte tudo isso? Reverte tudo isso tendo coragem de fazer uma discussão de uma carga tributária que é tão pesada no Mato Grosso do Sul que precisa ser mais leve. Eu estou hoje numa cidade que sofre ainda mais, que faz de vista a competitividade para quem tem um comércio em Três Lagoas, é muito desigual para quem tem um comércio lá em São Paulo. Então nós precisamos ter uma carga tributária mais leve, um empresário respirando melhor, ele gera mais emprego, é o emprego que gera renda e é a renda que dá dignidade. Um Estado que tem na sua vocação o agronegócio, que é tão forte e nós precisamos ajudar, sim, os produtores rurais, não atrapalhar. Se a gente só não atrapalhar, esse setor anda sozinho, mas a gente não pode deixar de olhar, por exemplo, para a agricultura familiar, por que a gente mora num Estado que tem tanta terra, com tanta possibilidade de produzir, mas a gente ainda consome 60% de hortifruti e grangeiros de fora. Tem alguma coisa errada? Um Estado que precisa valorizar melhor o seu servidor público, um professor convocado não pode ganhar um salário 30% menor do que um professor concursado. Então é esse debate que nós estamos fazendo e aqueles que não chegarem no segundo turno, mas que tiverem essa visão da gente lutar por esse Mato Grosso do Sul serão bem-vindos. Inclusive o governador Reinaldo Azambuja, que ela saiu um pouco ríspida ali junto, pode então chegar junto com a senhora para o segundo turno? Você sabe que eu saí do PSDB, uma história lá de 16 anos, mas saí sem brigar com ninguém. Eu acho que o ponto de vista da política pode ser diferente. As prioridades que a gente tem olhado e que eu quero realmente tocar como governadora de Estado, tem diferenças de pensamento políticos, mas nós saímos sem briga nenhuma. Aliás, eu não tenho inimigos na política, nem quero ter, eu acho que eu tenho adversários e tem pessoas que do ponto de vista mesmo do comportamento, seja como homem, ou como homem público, ou como pai, ou como esposo, pode divergir e eu posso não concordar. Mas o debate sempre no respeito. E como eu disse, o governador Reinaldo tem uma história de acertos e de erros, como todo mundo pode ter. Agora, nesse momento, eu também procurei o meu caminho. O União Brasil foi o partido que me recebeu, que está me dando a oportunidade, depois de 20 anos como mulher, de estar à disposição do eleitor sul-matogrossense, faz 20 anos que não tem uma mulher na disputa. Também não acho que a gente tem que votar em mulher só porque é mulher, mas ninguém pode deixar de votar numa mulher por não acreditar na força, na capacidade, na sensibilidade da mulher, que foi algo que Deus nos deu, que é tão importante para a política. E o União Brasil reconheceu isso, reconheceu que nós temos essa capacidade e nós vamos tocar no primeiro turno dessa forma. E no segundo turno, se o governador quiser nos apoiar, com certeza vai ser muito importante o apoio de todos aqueles que acreditam nesse Mato Grosso do Sul, que deve ser melhor para todos que vivem aqui. Tá certo. Eu conversei com a Rose Modesto, ela que é candidata, pré-candidata ao governo do Estado. Obrigado. Obrigada a você. Novamente, seja bem-vinda aqui em Três Lagoas e boa sorte aí na campanha eleitoral. Muito obrigada. Bom, agora a gente vai saber aí do leilão, duas importantes instituições aqui de Três Lagoas prestam aí um trabalho de uma importância da APAI. Confira a reportagem. Depois de dois anos paralisado por conta da pandemia, a APAI e o lado dos velhos de Três Lagoas irão realizar no próximo mês mais um leilão da fraternidade. O evento irá acontecer no dia 6 de agosto, no leiloado eventos, a partir das 11 horas da manhã. De acordo com a diretora pedagógica da APAI de Três Lagoas, Lígia Souza, o evento é de suma importância para a manutenção das duas entidades e a busca pelas prendas que serão leiloadas no evento é feita exclusivamente pelos funcionários de ambas as instituições. Essa busca pelas prendas que são leiloadas são dois grupos, um pela APAI, outro pelo Lar dos Idosos. Eles buscam os comércios e as empresas que são parceiras e isso eles deixam uma cartinha onde depois o comércio e a empresa entram em contato para a gente buscar essa doação que é depois revertido entre as duas instituições. Segundo ela, além dessas prendas, as entidades contam com o apoio de outros grupos da cidade que doam animais de grande porte como gado, carneiro e até leitoas para serem leiloados. O leilão não é só dessas prendas, tem também gado, tem carneiro, nós temos outros também, só que são outros grupos daí que vão buscar esses meios. Esta é a 26ª edição do evento que já se tornou tradicional em Três Lagoas. De acordo com os organizadores, a estimativa de arrecadação para este ano é cerca de R$ 200 mil, valor este que será revertido às entidades para dar continuidade aos trabalhos aqui em Três Lagoas. De acordo com Cristóvão Lages, presidente do Lar dos Velhos de Três Lagoas, essa parceria é importante para ambas as instituições que unem forças para arrecadarem fundos para se manterem. Esse evento é de transcendental importância para todos nós aqui do Lar, porque é o evento que representa em matéria de receita a principal receita nossa, então eu acredito que talvez seja também para a APAI. Então essa parceria com a APAI, e nós estamos agora na 26ª edição do Leilão da Fraternidade, é muito importante para nós. É a principal receita, nós precisamos desse apoio, do apoio da sociedade, comparecendo a esse evento do Leilão no dia 6 de agosto e que compareçam e que nos auxiliem nessa tarefa de assistir os idosos que de alguma forma foram acolhidos aqui e que têm uma boa qualidade de vida. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param, mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. E olha só, dizer adeus ao aluguel e realizar o seu sonho, casa com dois dormitórios, portaria 24 horas e aquela piscina, ó, para você curtir aí o verãozão que já está chegando. Quiosque para aquele churrasco, academia, quadra poliesportiva e tudo isso a três minutos do shopping. Ideal de se viver no lugar que você gosta, não é mesmo? Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. WhatsApp, 99-911-3232. Repete, Israel, tá bom? 99-911-3232. Realização Indiempreendimentos. Próximo bloco tem a casa e a sua e muito mais informação e é clara a sua participação. O cara manda chamar o comercial. Hepatite viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção e fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Fecha Mestodimo. Fecha Mestodimo. Confira as melhores ofertas. Piso 57 por 57 a partir de R$ 27,90. Vitro em alumínio branco R$ 329,90. Telha Brasilite 6mm R$ 366,00 por R$ 1,10 R$ 104,90. Tinta Quintone Fosco R$ 169,90. Bacinho Cepa Zip com caixa R$ 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mestodimo. Só até sábado. Opa, tô aqui na Estrela Casa Decor e esse buffet aqui é pra você, viu? Cabe na sua cozinha, na sua sala e tá com precinha especial, é isso mesmo, Júlio? É isso mesmo, Tati. Esse buffet, uma peça super versátil que dá pra ser usado tanto na cozinha quanto numa sala de jantar. R$ 1,80,00, ele de R$ 1.790,00, ele tá por apenas R$ 890,00, Tati. Isso em 10 vezes no cartão. Maravilha, bora pra cá, vem ser estrela você também. Ó, Daubertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Chegou a tão esperada semana do preço baixo na Giga. É uma semana inteira com vários produtos que podem chegar a preço de custo. Garrafa térmica morde um litro apenas R$ 17,99. Conjunto de sete potes, só R$ 12,99. Feirinha da Vale Alumínios por R$ 14,99. É barato demais. A Giga cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. TVC agora. De volta com o TVC agora desta sexta-feira. É importante, eu quero só frisar aqui essas entrevistas aí com os pré-candidatos, os candidatos que já estão acontecendo nas convenções, para que você aí de casa já vá sabendo em quem vai votar, porque este ano a gente tem eleição sim, tá bom? Olha só, Três Lagoas é uma cidade que tem gente de tudo quanto é lugar, não é mesmo? E isso não é novidade nenhuma. Você já parou para observar quantos imigrantes há em nossa cidade? A repórter Tati Simo preparou uma matéria falando sobre empreendedorismo pelas mãos dos estrangeiros. Roberto Pérez Galindo, 44 anos e sempre trabalhou no segmento da construção civil. O que a história dele tem demais diante de centenas de outros trabalhadores? Bom, a de que o seu Roberto atravessou o Atlântico para melhorar de vida já seria um motivo e tanto. O seu Roberto é espanhol, veio de Almeria, no estado de Andaluzia, na Espanha. Lá e cá, ele já fez de tudo um pouco. Trabalhou como encanador, eletricista, azulejista, pintor e acredite, até como barbeiro e caminhoneiro. Decidiu em 2007 que era hora de vir com a esposa, Três Lagoense, e com o filho para o Brasil, ou melhor, para Três Lagoas. Decidi venirme para cá porque na Espanha havia muita crise. E eu tinha a construtora na Espanha e fiquei parado cinco anos, sem trabalhar, só pegando dias salpicados. Aí vendi tudo, vendi tudo e falei para a mulher, vamos para Três Lagoas, porque minha mulher é daqui, de Três Lagoas. Atualmente, o seu Roberto está tocando uma obra no Jardim Morumbi. Ele trabalha sozinho, sem nenhum ajudante, na fase de acabamento e de revestimento do imóvel. E atua dentro da lei, completamente formalizado. Há 12 anos no país e é MEI, microempreendedor individual. Tem muitas oportunidades, o que passa é que tem que estar qualificado. Para trabalhar tem que estar qualificado, é o difícil. Falta serviço para o senhor aqui? Nunca faltou, nunca faltou. Llevo aqui 12 anos e llevo 13 trabalhando. Nunca faltou, nada, nunca fiquei um dia parado. Ele não está sozinho nessas estatísticas. São 9.313 microempreendedores individuais registrados em Três Lagoas atualmente. 35 deles vindos de outros países. A maior parte é composta por haitianos, são 11. Depois, trabalhadores vindos de Senegal, quatro naturais do Uruguai, chineses e colombianos aparecem empatados na sequência. E os motivos pelos quais esses imigrantes vêm para o Brasil são diversos. Muitos vêm fugido de guerra, outros de desastre natural e outros como a história do seu Roberto, que veio por conta de uma crise econômica que o país de origem dele, a Espanha, enfrentava no ano de 2007. Em 2006, Portugal e Espanha atravessaram uma terrível crise financeira. O Roberto foi impactado com ela. Vendeu tudo o que tinha e veio tentar a vida com a família em Três Lagoas. A analista de relacionamentos e negócios do SEBRAE, Ana Flávia Reis, avalia que o Brasil é um país de oportunidades e, por isso, atrai tantos imigrantes como o seu Roberto. O Brasil é um país de oportunidades, um destaque aqui para a nossa região, do Mato Grosso do Sul. Então, acredito que esse seja o principal motivo que estrangeiros procurem o nosso país para empreender. Muitos vêm de situações mais complicadas, situações de guerra em seus países, de catástrofes naturais. Então, acredito que isso é um dos motivos que atraem esses imigrantes para cá. Principalmente na área de serviços. Serviços, comércio, algumas indústrias também. Isso aí, a regra é válida para todos, não só para os estrangeiros. Mas, a gente tem visto bastante a área de comércio, ambulantes também, que tem formalizado aqui no SEBRAE. E até na construção civil. Com certeza, até na construção civil, que a gente considera como a prestação de serviços, que é o que mais a gente formaliza aqui. Para se formalizar, o empreendedor imigrante precisa cumprir algumas exigências. Primeiro, ele tem que ter residência fixa no Brasil, ele tem que ter o visto permanente. E, para formalizar, como empreendedor individual, nós aqui do SEBRAE, a gente precisa do CPF dele, precisa do registro nacional de estrangeiro, né? É uma carteira nacional de registro estrangeiro. E o comprovante de residência fixa. Tuve coragem de venir para cá. E aqui estou. E aqui ficaré. Até agora mesmo. Ficaré por aqui mesmo, sim. Que bacana, né? Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, está de braços abertos para os estrangeiros. Sejam todos bem-vindos. E, claro, temos que nos qualificar para trabalhar, como disse aí o nosso amigo espanhol. Agora eu quero dar uma dica para você. Títulos de capitalização MSCAP Campo Grande e região. Domingão tem sorteio. Confira. Hospital de Amor de Campo Grande, comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. O que você compra com R$10,00? Nossa, não compro nem um pacote de azul. Não compro nem um pacote de arroz. E você compra o que com R$10,00? Ah, eu comprei o MSCAP dessa semana e posso ganhar um Tracker Turbo zero quilômetro e R$20.000. No Super Giro da Sorte, 20 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, R$5.000. No segundo sorteio, R$10.000. No terceiro sorteio, uma moto Honda zero quilômetro. E no quarto sorteio, um Tracker Turbo zero quilômetro, mais R$20.000. MSCAP, ajude e concorra. E agora você acompanha uma entrevista da Simone Tebbit, após ela ser anunciada e pré-candidata à presidência da República. Muito grande poder falar como candidata à presidência da República, à presidência da República, para a minha terra natal, para Três Lagoas, onde tudo começou. Quero dizer que, se estou hoje nesta posição, eu devo tudo à terra que me viu nascer, às minhas primeiras professoras, aí na Escola Afonso Pena, na Escola Estadual, aos amigos que conquistei, à minha família, ao meu berço e depois ao meu retorno para essa terra tão querida como prefeita, reeleita prefeita. Aí nós tivemos condições de mostrar para o Brasil o nosso trabalho, que com seriedade, com honestidade, com respeito, a gente consegue transformar para melhor a vida das pessoas. Então, foi fundamental o tempo que passei como prefeita, onde a partir daí tive um contato direto, não só com o Congresso Nacional, com autoridades, com lideranças, com empresários, mas o que é mais importante, mais importante de tudo, é sentir na pele os problemas das pessoas. Como prefeita, eu tive a capacidade de olhar no olho, sentir a dor da mãe, que não tinha o que dar de comer para um filho, ou de um pai desempregada. Daí eu fui atrás de indústrias, onde quer que elas estivessem para levar as maiores fábricas do mundo, celulose e outras. Então, eu posso dizer que, embora tenha começado a minha vida como deputada estadual, a minha verdadeira vida política, ela aconteceu prefeita de Três Lagos. Então, me permita fazer essa abertura para dizer que hoje, com muito orgulho, embora com muita humildade, eu sou a primeira mulher candidata à presidência da República pelo maior partido do Brasil, que é o MDB, ao lado do PSDB e do Cidadania, que agora começa uma nova etapa, numa linguagem futebolística, treino é treino, jogo é jogo. Agora é hora de entrar em campo, nos apresentar e tenho certeza que, a partir de agora, as pessoas, o Brasil vai conhecer as nossas propostas e nós temos tudo para pontuar nas pesquisas e chegar no segundo turno. A senhora acredita, então, que essa é uma eleição de segundo turno, Simone? Eu não tenho dúvida, Ana. Nem poderia ser diferente. Por tudo que eu já mencionei, imagina o cidadão brasileiro tendo que fazer a triste escolha de escolher o menos pior, o menos rejeitado. Isso não é democracia, isso não é país, isso não é vida. Nós não temos vida, não teremos vida, não teremos paz, se nós escolhemos o menos pior. Imagine, triste Brasil que tem que fazer opção entre o escândalo do passado, do mensalão, do petrolão, das corrupções, dos maus feitos e o escândalo de denúncias sérias de corrupção agora na educação, na saúde, na compra de vacinas. O Brasil merece muito mais. O Brasil merece um governo sério, transparente, correto, que saiba onde quer chegar, que resolva de forma definitiva os problemas do Brasil, passando não só pela transferência de renda, que é o Auxílio Brasil, de 600 reais para quem mais precisa, mas também garantindo através, colocando a educação como prioridade nacional. Pois é, senadora, a senhora está confiante para ir para o segundo turno. Mais uma eventual possibilidade disso não acontecer no segundo turno, se caso for PT e o Bolsonaro, o Lula e o Bolsonaro, a senhora apoiaria quem no eventual segundo turno, se a senhora não for para o segundo turno? Ana, eu não cogito essa possibilidade. Quem está numa disputa tem que ter convicção, e eu tenho, de que pode chegar no segundo turno. Então, antes do dia 2 de outubro, eu sou candidata competitiva e com chance de ir para o segundo turno. A partir dali, muita coisa pode acontecer. Nós não sabemos dentro do processo. Eu não posso falar pelo meu partido, essa pergunta tem que ser feita pelo meu partido, mas por mim. Eu tenho convicção que tenho condições de chegar no segundo turno, e chegando no segundo turno, ganhar as eleições. Tá, então é a entrevista da Simone, que é candidata à presidência da República. Atenção que eu tenho um aviso imperdível para te dar. Tem alerta de ofertas da Casa das Cores. São ofertas imperdíveis para você deixar o seu ambiente com mais cor e do jeitinho que você gosta. Mas corre que é só em julho. Então, preste atenção que o alerta de oferta das Casas das Cores vai começar. Tinta latex velumaz, lata 18 litros, rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Precisando renovar a cor do piso? Tinta para piso, velu piso, a lata 18 litros, a partir de R$ 194,90. Esmalte sintético, velu couro galão de 3,6 litros, a partir de R$ 82,90. E a textura e grafiato, caixa com 20 quilos, tem várias cores e a pronta entrega a partir de R$ 79,90. Vá até a Casa das Cores e aproveite agora o alerta de ofertas. Não perca Casa das Cores, Casa com você. E atenção, hein? No próximo bloco já temos o sorteio do Pix Verde Amarelo. Será que você vai ganhar R$ 500? Então fica aí. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos. Que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param. Mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. TVC Agora. De volta com TVC Agora desta sexta-feira. Meu amigo Antônio Luiz já está aqui conosco. Bom dia, Totó. Bom dia, bom dia. Bom dia, Cultura. Pois é. Ao vivo para a Cultura FM e para você na Band FM também. A partir de agora você acompanha a TVC Agora porque temos o sorteio da promoção que é o maior sucesso. A promoção Pix Verde Amarelo. E a sorteada sai do seu programa? Sim, foi a última. Foi a Kelly. Camila. Camila, isso. Boa. Puxa vida, eu sabia que tinha cara essa jogada. Mas diga aí, Totó. Para participar é super fácil. Nossa, muito fácil. No caso da Cultura FM, você usa o 999840163. Manda um bom dia, manda um alô, manda uma selfie. Aliás, no alô, quando você mandar a nota de áudio, conta o que você faria com o quinhentão. Boa. Qual que é a palavra chave lá, Totó? A palavra chave dentro do Bom Dia Cultura é o PJ, Performance Auto Center, que está valendo e está valendo também em Canadá. São duas senhas fáceis. E aqui no TVC Agora, Dona Mari? México ou Sete Farmas. Muito bem. Sem delongas, já coloca o nosso computador para processar aí quem será o grande sortudo ou sortuda. Quem será? Que vai levar para cá R$500. Aperte. 70%. Vamos lá. 95. Opa! Opa! Maria Augusta Ribeiro Trajano dos Santos, do Parque São Carlos. Ela ganhou no Alô Cultura do Albert. Mais um do Albert. Grande amigo Albert. Lá da Alô Cultura. Ô, Maria, quinhentão já está garantido, hein, minha amiga? Aí sim, hein? Essa cultura está muito pé firme, né? Está quente. Pessoal, os ouvintes estão participando mesmo. Manda ver. Show de bola. Ó, continua participando, viu? Se você não ganhou esse quinhentão aí, manda ver. Isso mesmo. Com certeza. Agora vamos para os clientes das empresas, participantes e também o vendedor. 30% e 40%, quem será, hein? Vamos lá, computador, processando. E o sortudo ou sortuda é... Camila Nogueira Garcia, do Vila Nova, vendedora Sibeli da Digimac. Que bacana. Então, a vendedora Sibeli fez aquele atendimento nota mil para a Camila e aí, ó, levou 200 reais a Sibeli e a Camila levou 500 reais. Mais uma Camila, né? Mais uma Camila, hein? Ô, mulher, a Camila está com sorte, hein? Show de bola. Nesta-feira, esse pessoal vem aqui para buscar o prêmio, certo? Sim, para retirar e também levar a camiseta aí do Pix Verde Amarelo. Muito bem. Totó, meu irmão, valeu. Muito obrigado. Você que é da Band, aí, fica agora com Quem Ama Não Esquece. E o pessoal da TVC agora continua comigo. Pode sair por aqui, valeu. Vou acompanhar o Totó. Isso mesmo, daqui a pouco você volta. Olha só, gente, o programa TVC Agora, a Cultura FM, a Band FM, fazem questão de entregar... Estes prêmios para você e, é claro, você vira até aqui no TVC Agora para mostrar que realmente é uma promoção aí, ó, ponta firme. Então, pode preencher o seu cadastro, mande o seu WhatsApp para nós, 992-34-4539 e venha participar. Olha quem está chegando. Hã, 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 a casa. Uma passarela que lá venha. Mas, gente, a alegria total, né? Ela demorou, mas ela chegou. Sexta-feira, sua linda. Isso mesmo. E é claro que hoje tem a casa. É sua, não tem mesmo? Todos os dias nós temos. Hoje não seria diferente, meu amigo Israel? E hoje a casa é mais do que especial. Hoje a casa é dos amigos Pets. Espera aí que você já vai entender tudo. Roda a vinheta. Bom, a casa sua de hoje está super especial para você que é mamãe ou papai de pet. Bom, então está especial para mim, porque quem me acompanha sabe que o meu filho de quatro patas, o Bartô, é quem domina lá em casa. Mari Verdun conversou com a médica veterinária Bárbara Prado a respeito de alguns mitos. O que pode e o que não pode, quando o assunto são eles, os nossos pets. Então, bora acompanhar. Quem é que resiste à carinha fofa dos pets pedindo comida? Esse é um dos maiores desafios de quem tem cachorro em casa. Negar certos alimentos, como os doces, quando os pets fazem aquele olhar pidão, não é nada fácil de resistir. Mesmo com toda a tentação, é importante que você saiba que nem todos os alimentos são permitidos na alimentação canina. Pois, dependendo do caso, podem intoxicar, deixar o cão doente e até mesmo hiperativo. Para que você conheça os alimentos que estão liberados, eu bati um papo com a doutora Bárbara Prado e ela tirou algumas dúvidas do que podemos ou não introduzir na alimentação dos nossos bichinhos. O alimento natural pode ser fornecido, só que o que eu normalmente recomendo é que o animal passe por um nutrólogo veterinário, até porque precisa de um balanço calórico, energético, nutricional, que só ele vai poder formular certinho. E cada animal é um animal, não existe uma receitinha de bolo para uma alimentação natural. Cada um tem a sua necessidade. E quando substituímos as rações por petiscos? Tem muita gente que não deixa de jogar um agrado para o bichinho de estimação. A gente pode dar os agrados, como por exemplo, frutas, legumes, até mesmo a carne, a proteína, mas a ração já existe aí uma tecnologia imensa, estudos em cima disso, que já é um alimento que vem com tudo que eles precisam. Então seria mais como um agrado, e sem contar que deixam eles mal acostumados quando você coloca algum aditivo ali na raçãozinha. É verdade. E a senhora falando de frutas, quais que não podem? Olha, a mais conhecida que a gente sabe é a uva. A uva, tanto a semente quanto a casca, tem substâncias que são bem tóxicas para eles. Pode causar anemia em grandes quantidades e por aí vai. E o cítrico é bom evitar, como laranja, abacaxi. Isso, exatamente. E doces, doutora? Doces de um modo geral não podem, principalmente chocolate, que é o maior vilão, né? Tem uma substância na composição dele que causa toxicidade e o animal pode chegar intoxicado na clínica. A dona Clementina é tutora da neguinha, que tem menos de um ano, e não come nada além de ração. Só ração. Sempre só ração? Sempre só ração. Já a Isabelle tem dois cães, a Perla e o Beethoven. Ela me contou que prefere alimentar os pets com comida. Eu dou dos dois para ele, mas é mais arroz, ou seja, essas coisas que eu dou para eles. Ração eu já estou cortando, porque até então a ração que eu estava dando para eles estava dando muita diarreia neles, aí eu cortei. Aí eu só dou mais alimentação mesmo, arroz. Aqui nesta clínica veterinária, a maioria dos atendimentos se resultam em gastroenterite. É um número muito alto diante dos cuidados que devemos ter com a saúde dos pets. Pois é, mamãe. Sabemos que não é fácil não poder dividir tudo o que comemos com essas fofuras. Mas pensando na saúde e bem-estar deles, é melhor resistir. Quem é que aguenta? Legal, hein? Nossa, que saudade. Quem é que resiste? Saudade da minha Atena. Meu Deus do céu, mas enfim. É guarda compartilhada? Você nunca mais viu? Não tem mais notícias? Nunca mais vi. Foi para Campo Grande, está lá em Campo Grande, mas tudo bem, está sendo bem cuidada. Tá bom, entendo. Bom, o meu filho Bartô, você não perguntou, mas eu vou falar? Ah, eu vejo ele todo dia. Só pão que eu dou para ele. Eu vejo ele todo dia, todo dia. Você vê ele mais do que eu, se duvidar? É mais do que... É, exatamente. A sua rede social é mais o Bartô do que... Inclusive, também, do seu marido é mais o Bartô do que vocês mesmos. É como eu disse, é ele que manda lá em casa. É isso mesmo, ele é um bonito cachorro. Ó, bom fim de semana para você. Para você também. Obrigada. E para o pessoal de casa também. Estou sabendo. Chega o couro. Tá, te beijo. Até segunda, tá? Até segunda, tchau. Pessoal, chegou a tão esperada semana do preço baixo nas lojas Giga, uma semana inteira, com vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Preste atenção. A garrafa térmica morre de um litro, apenas R$ 17,99. Conjunto de sete potes, só R$ 12,99. A feirinha do Vale de Alumínios, por R$ 14,99. É barato demais. A Giga cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela as suas compras em 12 vezes, sem juros, nos cartões. Giga, a gigante do seu lar. Agora nós vamos até Paranaíba, porque a central de Covid-19 foi desativada em Paranaíba. E pacientes com sintomas gripais terão que procurar atendimento nos postos de saúde da cidade. Alex Santos. E na quinta-feira, dia 28 de julho, foi o último dia de atendimento da central Covid-19 de Paranaíba. A partir desta sexta-feira, o atendimento agora será feito nas unidades de saúde, conforme comunicado da Secretaria Municipal. O ambulatório era responsável por oferecer atendimento a pacientes com suspeita e também diagnóstico positivo da doença. Segundo a Secretária de Saúde, Franciane Mariano Forni, a mudança nos atendimentos da central tem relação com o baixo número de casos registrados da doença aqui no município. Ela também reforça para que pacientes com sintomas com síndrome gripal, que inclui tosse, febre, coriza, dor de cabeça, entre outros, deverão então agora procurar o seu agente de saúde para agendar o atendimento nos postos de saúde aqui do município, com atendimento também em horários diferenciados. A gente relembra que a central Covid-19 foi inaugurada no dia 13 de março de 2021 para receber pacientes com suspeitas e também casos confirmados da doença. A central substituiu o Telecovid, que foi um serviço utilizado para tirar dúvidas e também orientar a população sobre a doença. No final de dezembro de 2021, a prefeitura havia anunciado a desativação do ambulatório, alegando baixa procura e o número de novos casos reduzidos aqui no município. Porém, em janeiro deste ano, a Secretaria de Saúde decidiu reativar a central devido, na época, Paranaíba registrar um alto número de contaminações pela Covid-19. Valeu, Alex Santos. Obrigado pela informação. Falta pouco ou falta muito? Pra quê? Sextou. Não, calma. Falta muito ainda. Tem muita coisa pra acontecer hoje. Já tô louco pra sextar, meu filho. Eu tô vendo. Sextar, sextar, sextar. Você não tá vendo a loucura que tá aqui? Eu achei que eu nem ia voltar. Vamos para os nossos convidados? Vamos. Não, você volta. Você, na verdade, bonita, a senhora nem tem que ir. A senhora é permanente. Inclusive, as suas férias da semana que vem eu já mandei ela cancelar. Obrigado, diretor. Como assim? Cancelar. Aê, diretor. Não, 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 não. Vamos mandar um abraço pra Rafa. Essa é a Rafaelle Miralha. Ela mora aqui no Alto da Boa Vista. E olha, Rafa, tá faltando seu irmão nessa foto, hein? Quem mandou foi a mamãe Cláudia. Beijo pra vocês, viu? Rafa, eu amo esse nome. Amo, amo, amo mesmo. Um beijo. Sabia que ela era vizinha da minha mãe? Sério? Sua amiga? Olha a família. Olha a família. Olha aí. Olha esse bebê lindo com a mamãe. Que coisa mais linda. Olha, bom dia. Sou a Sandra do Novo Oeste do Condomínio Bem TV. Sandra. Eu e o Ravid de oito meses. Sandra, beijo pra você. Muita saúde pra essa criança. E beijo pra esse fofuxo. Coisa linda. Olha aí mais uma coisa linda. Ah, essa daí é a Laura. A Laura conheci ela lá no supermercado de São Francisco quando eu fui fazer conta. Laurinha, não esqueci de você, viu? Laura. Um beijo pra você. Linda. Bom fim da semana. É, bom fim da semana. Ó. Agora aqui somos nós. E eu, Ricardinho. Aí, pega essa. Quem mandou foi a Ana Beatriz Carvalho do Paranapulga. Bom dia, mãe. Bom dia, Ana. Beijo pra você. Obrigado pelo carinho de sempre. Agora, olha o orgulho dos avós, da mamãe. Boletim. Se você dá um zoom aqui, só tem nota azul, viu? Só tem notão. Parece o meu, quando eu estudava. Ó, olha, será? Ao contrário. Eu sabia. Muito bem, ao contrário. Eu sabia. Um beijo pra Lorena. Parabéns. Continue assim, estudiosa. Beijo. Isso mesmo. Continue assim. E aí? Olha ele aí. Quem que é? Cauã? Ó, ó. Cauã, Cauã. Tu não me engana não, cupade. Manda um abraço pro Jonathan e pra minha avó e pra minha mãe. Mãe, o nome da minha avó é Elza. Dona Elza. Um abraço. Beijo. Beijo pra vocês também. Tudo de bom. Ó. Olha nós de novo. Quem mandou essa? Eu na TV. Bom dia, Mari. Bom dia, Israel. Eu também não fui em nenhuma festa julina. Adoro vocês. Tamo junto. Sou a Gelva Aparecida do Jardim. Maristela. Um beijo. Gelva, faz o seguinte. Faz uma aí e convida a gente. Ó, eu na TV de novo, ó. Mãe, tô na TV. Mãe, olha eu na TV. Bora. Ah, agora tem que aguentar o sininho, né? Pior que aguentar a foto de comida nesse programa é foto de São Paulo. Oh, meu Deus. Eu avisei que nós iríamos ganhar e ganhou. E essa lindona? Essa lindona é nova por aqui, viu? Seja bem-vinda. Marli e Marina. Marli, seja bem-vinda pra... Olha aqui no nosso programa e fique sempre com a gente e participe aí da nossa promoção. Um beijo. Um beijo. Acabou? Não, não acabou não. Sabe por quê? Porque ainda tem RCN Esportes. Boa. Hepatite Viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C.